Olá, meus amados! Para quem não me conhece, eu sou o Nautreno. Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade, que é Salvador, e publico aí para vocês. Hoje a minha filmagem é aqui no Centro Histórico de Salvador. Vou dar um giro de 360 graus para vocês conhecerem este belo lugar, tá certo? Aqui eu estou no terreiro de Jesus, que fica no Centro Histórico de Salvador. Ao lado do Pelourinho e ao lado do Alto do Cruzeiro. Vamos até ali, vou mostrar a Basílica a vocês. A Basílica aí, dá mais um giro aqui. Mostra essa igreja aqui também. E aqui é o Nautreno. Meus amados, todas as pessoas que vêm de Salvador, eu recomendo que dê um pulo aqui no Centro Histórico, porque este local é lindo demais. Vou encerrar o vídeo por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas antes vou fazer um agradecimento aos lindos seguidores que seguem o meu trabalho. Muito obrigado a vocês, tá certo? Não saia da plataforma não, que vão ter muitos vídeos de Nautreno ainda hoje para ser publicado. Lembrando que cada dia tem um trecho diferente da minha cidade que eu gravo e posto aí para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!